Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. No vídeo anterior aí conseguimos encontrar finalmente a torre, né, pra Yotunhai num caminho assim bem inusitado, mas enfim, conseguimos. Assim que entramos na torre, né, tivemos que enfrentar aí diversos obstáculos, vários monstros, né, dos quais a gente já enfrentou no jogo durante a campanha. Não foi fácil, mas conseguimos no final. Então se você não viu, vai lá, dá uma espiada que tá muito legal esse vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, não conhece meu trabalho, dá uma espiada lá. Se você gostar, seja muito bem-vindo, se inscreva. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra aí o link pra acessar o canal de cada um. Vamos lá! Fala aí, Jormungandr! Olha aí o zoião daquela cobra de frente, velho. Cê é louco! É muito bizarra! Cara, eu jurava que ela era do mal no trailer, que a gente ia enfrentar esse negócio, velho. Ia ser a batalha, já pensou? Cê é louco! Cê é doido! Vocês dois adoram criar do volto, hein? Tá! E você quebrou? Bom, vocês precisarem de alguma coisa. E aí, prontos? Jotunheim? Vamos encontrar em Jotunheim, mas é melhor encobrir nossos raços. Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada. E ele não pode se aproveitar do nosso trabalho. Pois bem. Ah, a torrezinha ali, ó. Jotunheim. O mundo dos gigantes. Caramba! É agora. Lá vamos nós. Alvo, espera um pouco. Isso não vai dar certo. Puxa. Não tem cristal de viado. Tier deve ter usado os próprios óleos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Eu tenho olhos iguais aos DNA. Eu tenho um olho. Um! Odin arrancou meu outro olho justamente pra me impedir de viajar. Desculpe, rapazes. Achei que funcionaria. O que Odin fez com o seu outro olho? Tá brincando. É guardado. Mas tem mil lugares possíveis. A gente chegou tão longe. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Cidre e às vezes Brock espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Oh, caramba. Mano. Não é pra gente enxergar nesse lugar, cara. Ô, louco. Caramba. Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mime? Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Cara, esse cara é demais, mano. Caramba. Caramba. O que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando o saco pra todo mundo. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Ai, 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 ai. A gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que nos espera. Mas é melhor verificar o que a serpente do mundo acha disso. A trompa de... Caramba, mano. A gente vai pra dentro da cobra, então? Eita, essa eu não esperava. Na boa. Essa eu não esperava. Pronto. Olha esse bagulho. Isso é louco. Vai ser interessante isso. Saca só o tamanho disso. Ser louco, cara. Vamos nós. Maluco Essa eu não esperava Sério Cara, que bizarro Barriga da Fera Encontre o olho de Mimir Tá bom Vai ser fácil O cheiro não é tão ruim Quanto pensei Lembra a cerveja de Urzi fermentando Até que agradável Credo Você é estranho Ai Água queima um pouco aqui Isso é água, né? Sim A maior parte Ali O martelo O que é 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 Tem alguma coisa ali Talvez se fosse mais perto Não tem nada Não, né? Cara, olha o barulho da serpente Bizarro Não tem nada Opa Caramba Peguei o jeito Aí, agora sim Mimir Tá aqui Tá aí Ah, bonitão Volte para a sala de viagem de Tyr Será que agora vai? Cara, eu tô quase desistindo desse negócio Não chega nunca Não que isso seja ruim, né? Mas Não é por aqui Não pula Não pula Ah, é por aqui, ó Que tal, Mimir? Bom, não posso dizer que me sinto completo Mas já é um começo Pelo chifrezinho ali, né, cara? Cara, o Mimir, ele era o que, será? Será que ele era um humano mesmo? Assim, humanoide, né? Ou ele era um sátiro? Eita, pega O que foi isso, velho? Como isso me deu um pouco de medo Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr Não Tem algo errado Caramba Que bom que acabou Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido Concordo, cara Caramba Que que é isso, velho? Que bom Caramba Que que é isso, velho? Nossa, cara Maluco Mataram o bicho Caramba Tô bem Acho que tô ficando acostumado Nossa, cara Mataram o bicho A gente fez isso? Não Outra coisa O gigante morto Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha Oxe A Freia fez isso? A Freia Ela ainda é confiável Até temos certeza Fique longe A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia Você está longe de casa Estou procurando meu filho Vocês dois Me ajudaram a ver melhor as coisas Você não sabe onde ele está? Não Mas os bosques e campos Falam seu nome Sei que ele está aqui em Midgard As tatuagens dela Estão fortes Agora Faz tempo Antes até de você nascer Por que está tão longe de mim? Oxe, por quê? Aconteceu algo Ali Ah, tinhoso Safado Mano, ele que detonou a cobra Eu imaginei Que se machucasse aquela cobra Acabaria atraindo vocês dois Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me gostarão? Maldito, mano Meu filho Ih Mãe Eu estou aqui Não fuja Eu não vou sair daqui Sei que continua com raiva Sei que O que você sente Não mudou Mas eu quero Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos Sonhando Com esse momento Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer Cada palavra Pra você entender Exatamente o que roubou de mim Mas agora eu entendo Eu percebi Eu não preciso que você entenda nada Eu não preciso mais de você Não, pra trás, Kratos Você não tem a ver Esse caminho Vingança Não vai te trazer paz Eu sei Você Depois eu cuido de você A família primeiro Caramba De novo E lá vamos nós De novo Cara Esse cara deve ser O cara que a gente tem que matar No final do jogo Não é possível Cara, eu nem sei quantas vezes a gente já enfrentou ele Eu não vou machucar você Mas pare com isso Você e essa magia O que é que vocês dois Te importam? Ai, onda a frente Oh, mulher chata Caramba, mano Oxi Oxi É isso Não Caramba Por isso que a Freia Atirou as flechas da gente Quebrava a magia dela Caramba Agora sim Que isso O gigante Tamur Cara Ela tá controlando O corpo do gigante Velho Nossa Pode ouvir o vento Estamos nos movendo A flecha Baldura acertou O visco Na alça da aljava Sim O visco feriu ele Freia disse que era maligno Ele não foi só ferido Quebrou o feitiço Ele pode morrer Creio que sim A memória está voltando Agora ele se lembra Ela tá controlando Aquela coisa Fiquem fora disso Eu posso falar com ele Não, mulher Não pode Ele quer te matar Você não pode Me deter Ninguém pode Cadê ele? Ele pode me matar Eu vou protegê-lo Não vou deixá-lo morrer Que comovente Tudo isso Vai acabar logo Que treta, meu Ai, mano Ela vai atrapalhar tudo Ah, filha da mãe Toma Bom, acho que agora A gente mata, né? O cara tá feliz Por sentir dor, mano Olha que ideia Sim 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 Ah, fantástico Mais, mais Eu quero mais Eu sim Nossa Ah, beleza, mano Ele dropa vida Mas que coisa, velho Essas armadilhas Agora ele tá bem forte, hein, meu Quase não tira o dano Toma É, quando ele tá nesse estado De gelo O negócio É só ferir ele Com fogo Caramba Sai Vida, 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 vida Nossa, não consegui pegar Cara Cara, como isso enche o saco Olha isso Aí galera, eu acho que dessa vez A gente vai matar ele mesmo Porque a vida tá demorando pra comer Ele tá muito forte E com a freia ajudando Meu, fica quase que impossível Uou Olha Olha meus golpes Olha meus golpes Não tiram nada Em compensação Os dele Me ferram a vida Ô, louco Nossa Chupa Puta, mano Tá dando raiva Tá dando raiva essa mulher Isso aí, Kratos Nossa 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 Atreus Atreus Aqui em cima Estou bem Eita Ah, você está de brincadeira Nossa Meu, agora o cara está com o poder do fogo É isso, cara Nossa, é muito injusto Obviamente, agora a gente tem que acertar ele Desgraça Que privo, nossa, vontade de sentar a mão na cara dessa mulher Sai, Draug Meu, cá entre nós Que dublagem boa, né, velho Fudida Não sei quem foi o dublador do Baldur, mas, mano Sensacional Parece que é a voz original do cara mesmo Agora a gente está conseguindo tirar dano, hein Vai, vai, eu quero mais Acha comigo, filho Nossa Você é louco Isso, vai lá Mata ela O cinzel, cara Meu, que luta, cara Ah, não De novo isso, não Cara, eu sou muito ruim nos contra-ataques disso aqui, velho Olha Aí Nossa, que sova, mano O bom é que não está tirando vida, né Pelo jeito é só cutscene Mano, que bagulho chato, mano Aí Aí Atira, moleque Nossa Nossa, que lindo, mano Cara, que lindo Cara, que lindo Eu quero agradecer Os dois Vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu Nunca me sentir tão vivo Vamos lá Taca a fúria de esparta nesse safado Porque eu sou um deus, garoto Tá quase, mano Dessa vez Você vai morrer, desgramado Nossa, errei todos os golpes Ah, filho da mãe Vai ficar variando agora Entre gelo e fogo É isso? Toma Mano, bicho é muito rápido Ai, caramba Sai, 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 sai Olha, mano Ele fica mudando, né O poder, tá ligado Vai, 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 toma Toma Dropou vida, vida Cara, vai, 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 vai Cara, tá quase Caramba Toma 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 Beleza Nossa, que louco Nossa, que louco Nossa, que delícia Vai Que massacre Que massacre Ah, não Vaca Que louco Que louco Maluco Meu Deus Cara, ele chamou Jormungandr, cara Nossa, que cena foi essa Morre agora, desgraçado Cara Olha, arrepiou Mano Que louco Olha só Meu, que vadia Eu tô ajudando você Caramba Você não Se aguenta Não é, mãe Não importa O que Eu fale Ou faça Você Você Fica Se metendo Na minha vida Eu só queria Proteger você Eu Cometi erros Eu sei Mas você está livre Já tem o que queria Tente me perdoar E nós podemos começar De novo Não 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 dá Porque eu Nunca vou Te perdoar Faz sentido Você tem que pagar Por toda a vida Que roubou De mim Eu já Paguei Eu já Paguei Mas se só isso Vai te deixar melhor Se minha morte Consertar tudo Vixe Não Não Eu Sei Eu sei Eu sei Cara Eu te amo. Eu te amo. Por que você liga? Você podia ter ido embora. Eu sigo terminar aqui. Devemos ser melhores que isso. Caramba! Que louco, maluco! Não, 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 meu filho! Meu filhinho querido! Freya... David escolheu isso. Nossa! Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Mano, vai entender, né? Retardada. Ele tirou tudo. Você é só um monstro... Que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar! Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto... Escuta bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. Caramba, ele contou. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Boa. Não, deuses passados. Quem eu fui... Você não será. Devemos ser melhores. Mano, que lindo, cara. Que foda. Bom. Acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Né? Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Sensacional. Caramba. Eu sei que salvá-la era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao Templo de Tir. Pela última vez. É. Yotunhai nos espera. Por que Baldur falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Yotunhai acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia Vanir é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer o chão. Ah, mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para a Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. É, galera. Sensacional. Caramba. Essa eu não esperava. Que, mano, que boss, né? Que mestrão. Foi muito divertido. E muito marcante no final, né? Tudo indica que a coisa vai ficar feia futuramente por Kratos e por Atreus. Por causa aí desse ato, né? Que, como o Mimir falou, né? Foi a coisa certa, sim. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa ter sido um pouco extenso, né? Mas espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar. E, se possível, comentar também. Porque ajuda bastante o canal, tá bom? Então, estamos chegando ao fim. Ai, estou super ansioso. Finalmente, vamos para Jotunheim. Né? Você, eu, Kratos, Mimir, Atreus. Tudo mundo junto. Vamos que vamos. Galera, se você está aqui, não conhece meu canal, não conhece meu trabalho. Seja muito bem-vindo. Vai lá, dá uma espiada. E, se gostar do conteúdo, se inscreva. Marca o sininho para receber as notificações. E vamos que vamos, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus. O que é isso?